Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa terça-feira, 29 de dezembro, fimzinho de ano aqui, vamos mostrar as atualizações na obra na data de hoje. Logo aqui abaixo da encosta, a gente percebe que o trabalho se intensificou na retirada das formas, nessas dois locais. Aqui, essa é a plataforma elevada que acabam utilizando para auxiliar a montagem das estruturas do estádio. Ela está ali paradinha, pegou um pedacinho ali e acabei aparecendo um pouquinho lá no ar do vídeo, estão em cima do registro ali, ali que eu fico de maneira costumeira nas manhãs. E aqui, está toda essa estrutura já esperando as suas parceiras aí, né? Então começa a chegar, a previsão é que essas estruturas só chegassem em janeiro, né? Então chegaram algumas ainda no mês de dezembro, estão montadas aí, mas logo logo teremos outras aqui nesse local. O pessoal vai trabalhando ali intensamente, retirando alguns, parece que aqui de cima parece que tem uma alavanca ali, um pé de cabra, né? Tirando ali as estruturas no entorno ali do chumbador, né? Porque essa estrutura logo logo vai estar pronta aí, o que dá indício que novas estruturas daquelas metálicas chegarão aí nos próximos dias. Então a gente deve ter aí novidades em breve, as estruturas chegando por aqui. As estruturas, as fundações aqui dessa área, elas têm ali o chumbador retangular, o que evidencia que serão peças diferentes das que a gente já tem instaladas ali naquele local. Acompanhando a live da Acodeme, junto com o Falagalo outro dia, a gente percebeu que a estrutura será híbrida de concreto e metal, né? Então houve essa junção entre a Acodeme e a Frecon, estão fazendo esse trabalho aí fantástico. Facilitando aí esse trabalho de montagem, né? Essas estruturas, elas vêm primeiro, aquelas que estão logo acima ali e depois vão vir os pré-moldados, né? Da Precon se encaixando justamente nessas estruturas que estão ali e na parte da direita das estruturas será encaixada ali a parte da cobertura pela parte de fora desse último pilar que circunda ali o corte, né? Então a gente está ansioso para começarem a chegar mais estruturas, mas tem muito trabalho para ser feito ainda, né? A gente percebeu que algumas fundações ainda estão em etapas preliminares, como essa aqui, por exemplo, só fizeram aquele primeiro corte ali da parte superior da coluna. Aquela máquina vem e decepa essa parte superior da coluna e o restante é feito ali no equipamento pneumático mesmo, né? Fizendo o martelete ali, tirando o restante do concreto só para só depois pensarem nas armações, né? E a estrutura está aí, são quatro pilares e seis vigas, né? Estão já unidos, parafusados todos eles, alguns tem um tipo de acabamento diferente, nas vigas vieram aí sem esse tratamento, Enquanto os pilares vieram da cobertura já pintados na cor já quase que definitiva. Fizeram até uma proteção ali na base, provavelmente para evitar ali que a água ou a lama entrasse ali na parte, pela parte de baixo, né? Lembrando que essas estruturas que são ocas de metal, segundo a cobertura, serão concretadas, né? Também serão preenchidas com concreto. Então logo, logo a gente deve ver o preenchimento também dessas estruturas, né? E se vocês perceberem daqui, a estrutura dessas, desses pilares, ele é soldado ali de maneira circular, né? Como uma espiral para fortalecer o material. Ele não tem um único ponto de fraqueza, né? Como se fosse uma solda no comprimento ali, né? Então ela vem circulando ali, essa é a forma mais resistente de se fazer uma estrutura como essa com a solda, né? Fazendo ela de maneira circular, ela acaba não tendo pontos comuns de fraqueza. Ela é distribuída por toda a circunferência ali do tubo, né? Aqui na parte de cima, já passei mais pertinho. Ontem vou passar aqui pelo centro, mas não agora. Vou dar mais um giro por aqui. E das quatro estruturas, uma apenas a gente consegue ver ali limpinha. As outras estão cobertas ali um pouco pela lama, né? Devido às chuvas, a outra está bem aparente ali. Mas como cobriram ali com plástico já, não dá para ver a parte dos parafusos, né? Eu ia mostrar um pouco mais de perto, mostrei a parte superior. Tinha me pedido para mostrar a base parafusada, mas está ali coberta. Então não adianta me aproximar ali para mostrar. Outra estrutura que já está concretada, guardando ali o processo de cura e retirada das formas, é essa aqui que está logo aqui, que é a base para a instalação da grua, né? A grua vai ficar presa aí, o guindaste, né? É comumente chamado o guindaste, vai ficar preso nesse local. E a torre vai subir a partir dessas estruturas amarelas. Então, vão ser quatro. Em determinado momento da obra, teremos quatro gruas trabalhando simultaneamente na montagem aí da estrutura. Aí vai ser uma hora bacana aí de filmar com os drones. Vai ser um pouco mais difícil. A gente não vai poder se aproximar tanto, porque já vai ter um círculo de estruturas no entorno aqui do estádio. Mas vai ser uma época legal para mostrar com os drones aí, né? Então, a grua, ela vem e fica presa nessa base. E é... Pessoal, até o... Um dos inscritos perguntou ontem, o Marcelino, se ela ficaria fixa. Essa é a especificação mesmo. Ela tem que ter uma base concretada. E ela sobra a partir dessa base, a não ser que ela venha num prédio, né? Onde tem um centro. No centro do prédio, então é uma estrutura que prende a grua e ela vai subindo junto com o próprio prédio, né? Mas nesse cenário, independendo da especificação de carga e do projeto, é o tamanho da estrutura de concreto que ele precisa ter para firmar ali a sua base, né? E aqui tem outras fundações aqui, bem menores do que as de trás, né? Eu acredito que sejam já fundações relativas à questão do... na área do gramado, né? Não vai ter tanto... tanta carga sobre essas fundações, por isso o tamanho aí tão reduzido, né? No cantinho de cá, tem mais umas outras para finalizar. E o guindaste está ali aguardando a chegada de novas estruturas metálicas. Para a finalização aí da montagem, a gente vê mais peças do estádio finalmente subindo por aí. O trator de esteira liberando parte do acesso ali. Ali vai entrar alguns caminhões por essa rampa intermediária aí. Acredito que a perfuratriz vai entrar por esse local e circular o estádio ali para fazer aquelas perfurações na parte posterior, que eu mostrei no vídeo mais cedo. E as vigas estão ali aguardando. Mostrei elas de perto no vídeo mais cedo. Estão aguardando a entrada e ainda não liberaram a entrada deles, não. Estão fazendo alguns ajustes, inclusive aqui na via de acesso. As carretas são muito compridas aqui. Qualquer problema aqui vai dar uma dor de cabeça enorme para resolver com a carreta daquela, com o peso daquele, presos ali naquele local. Então vamos finalizando por ali. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.